A Santa Figenia é uma santa que nós temos essa irmandade há muitos anos, é hereditária, nós estamos no lugar dos nossos antepassados que já se foram e aí eles contam que ela era uma negra e arrumaram um casamento para ela com o príncipe e ela se recusou a se casar com ele e aí a mataram. É o seguinte, eu estou com 82 anos, estou com 55 anos que danço, fizeram promessa para mim, estava doente, Santa Figenia me abençoou, que eu ia me orar, foi dançar 3 anos, eu me orei graças a Deus, Santa Figenia me abençoou, eu me orei porque ele foi positivo, dancei 3 anos, agora tudo não quis que eu saísse, ficou com 55 anos que danço. Também foi voto porque eu estava doente, fez voto, 3 anos também, eu dancei os 3 anos, quando foi e venceu eu procurei o chefe, se eu podia sair, se eles aceitavam eu, eu falei, que eu disse à Santa Figenia? Vem para a sua frente. A nossa festa vai para 32, 24 de julho. 24 de junho com a limpa da Capilha do Lago, depois vai em 29, nós suspeito o primeiro Márcio da Santa Efigênia, faz o primeiro ensaio da casa do festeiro e faz o 24 para arrumar essas fardas, 25 e 6 dias, dois dias com as duas lãs de dança. Em 27 nós encerramos ali, uma hora dessas nós estávamos acabando, porque da igreja, os papeadados do ano, o novo festeiro, o que ganhou, tudo isso que nós estávamos. O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, O Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, O Viva, o Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, o Viva, o Viva, torna é viva, viva Santa Efigênia, devíamos festejar. O Viva, 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 o